Glória e excelsis de Deus No começo de fevereiro, normalmente na penúltima semana antes do carnaval, os presbíteros da arquidiocese de Goiânia fazem seu retiro espiritual. Mas cada diocese do Brasil tem a sua época de fazer retiro. Nós preferimos fazer antes do começo da quaresma para que a gente se prepare melhor para celebrar a quaresma e depois a semana santa. O retiro é também um aprofundamento e uma atualização nos temas espirituais. O retiro não é um estudo, não é uma ocasião para a gente se encontrar e conversar do mais e do menos. O retiro é fundamentalmente um encontro mais profundo, mais intenso com Deus, na oração, na meditação, na reflexão, na escuta da palavra de Deus. Nós, padres, durante o ano, falamos muito sobre a palavra de Deus. Agora, no retiro, a gente ouve a palavra de Deus. Alguém vem nos anunciar a palavra de Deus. Normalmente a gente convida aqui na arquidiocese um bispo de outro lugar. Este ano vai ser Dom Edson Oriolo, que vem de Leopoldina, para nos comunicar a missão do sacerdote no mundo de hoje. Então, eu convido todos os presbíteros da nossa arquidiocese para que participem do retiro espiritual, que, de resto, é uma obrigação de todos os presbíteros da igreja. Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia. A vida com mais estilo.